Em comemoração ao aniversário de 150 anos do inventor mineiro Santos Dumont, conhecido como pai da aviação, hoje teremos um bate-papo sobre a vida desse gêmeo. Recebemos agora no estúdio o ator Cássio Escapim. Boa tarde, boa tarde. Adoro, Regina, está contigo. É recíproco. E a diretora Keila Fouck, que é responsável por dar vida ao espetáculo Além do Ar, um musical livremente inspirado na vida de Santos Dumont. Mas a gente vai falar do espetáculo já, já. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você, Regina. Todo nosso. O Cássio já interpretou Santos Dumont na TV? Foi, foi. E está também no espetáculo. Isso. Só pra gente já amarrar. Tive a oportunidade de fazer Santos Dumont numa minissérie da Rede Globo, lá, chamada O Sol Coração, que contava os 450 anos de São Paulo. E eu fazia o Santos Dumont. Que passava pela vida da Iolanda Penteado. Então, era uma fase dele. E a gente pega um bom período do Santos Dumont até o seu suicídio. A gente faz todo esse percurso na novela da minissérie. Agora, eu tive a oportunidade de fazer... Quanto tempo? 2019 foi a primeira montagem? Do Além do Ar? Em Campos do Jordão, sim. Ah, eu não sabia, Cássio. Doze apresentações. E Cássio foi convidado. E nessa montagem, de novo. É uma coisa impressionante. Olha aí. Isso daqui é de uma outra... Isso aqui é de um trabalho feito pelo Gringo Cardia, pro Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que teve uma exposição gigante sobre a vida do Santos Dumont. Então, foi mais uma vez que você fez Santos Dumont. Foi mais uma vez que você fez Santos Dumont. Ele é o próprio, né? Ele é o... Não, porque é o seguinte, vamos lá. Olha ele, o Gringo. Mineiro. Da onde? Palmeira. De Palmeira. De Palmeira. Porque a gente vê... Não tem como não falar da peça. Muito a vida dele no interior de São Paulo, na Fazenda de Café. Então, o Santos Dumont faz parte de uma... Não diria de aristocracia brasileira, porque a aristocracia brasileira não existe. A aristocracia brasileira está lá, no meio da selva, agora, passando fome. Essa é a aristocracia brasileira, que seria o que são os donos da terra, os originários. Ele faz parte de uma elite financeira muito forte. A família, a primeira parte da família de Santos Dumont, vem os avós, vem pra cá, pra exploração de minério. Franco brasileiro, né? Ah, vem da França. É, pai descendente, os Dumont, e a mãe Francisca brasileira. Então, ele tem essa mistura. Então, por isso que o pai dá o tempo todo essa atenção e leva ele... Incentiva a estudar. Pra ir pra Paris depois. Então, mas apesar de fazer parte da elite, ele teve o privilégio de fazer parte de uma família que valorizava o conhecimento, que não era medicina, direito... Sem dúvida. O pai de Santos Dumont, ele era um engenheiro, construtor de estradas de ferro, o que fez aumentar ainda mais a fortuna da família no período do desenvolvimento das estradas de ferro do Brasil. Então, ele tinha uma fortuna inimaginável, impensável na época. Sim. E uma das coisas que o pai de Santos Dumont fala pra ele, faça qualquer coisa, mas não trabalhe. Aproveite esse dinheiro, faça uma coisa que você goste e é o que ele faz. Ele vai pra... Incentiva a mecânica. Então, ele incentivou o Santos Dumont a fazer tudo o que ele fez. E é tão interessante que a peça vem trazer esse lugar da ciência, né? Além da arte toda, a ciência. Então, ele vai pra Paris estudar, contrata os professores dele pra poder estudar mecânica. Não, mas peraí, Kelly. Então, ele fazia parte do Melit e tinha uma fortuna. Não era filho único. Não, sete filhos. Sete filhos. O menor dos homens. O menor dos homens. E foi o único que foi estudar fora. Estudar fora. E aí, ele pôde fazer o curso que ele quis. Ele pegou vários professores. Na verdade, ele inventou um curso pra ele. Ele é um... A gente pode dizer que ele é um autodidata. Sim. Porque ele inventou, ele escolheu o que ele queria fazer. Que foi exatamente no ateliê do Lacham Mochurrão. Buscar esse conhecimento de como eles faziam os balões. Ele queria voar. Ele queria voar. A paixão pelo ar. Pelos, né? As máquinas voadoras que a gente fala, né? Júlio Verne, a gente coloca isso. Então, era paixão. Acho que ele, em Minas, pequeno, vendo aqueles pássaros, sabe? No horizonte, já tinha isso. E mais as leituras de Júlio Verne, que trazia essa aventura. E tem uma coisa que a gente não passa, né? A gente escapa de falar. Ele tinha uma certa paixão pelo Bartolomeu de Gusmão. Que foi um dos caras que começou a mexer com a ideia dos balões. Então, aí ele foi pra França. Tinha dinheiro, podia se dar o luxo de perseguir o sonho dele, que era voar. Então, ele pegava um professor de mecânica, outro... Com esses conhecimentos, ele tinha a certeza de que ele ia conseguir voar. Que ele ia conseguir voar. Tá certo. Era o desejo dele. Até aí, tá certo. Bom, isso são imagens reais? São, são. Jura, Kéu? A gente tem poucos registros, na verdade. Mas, Eilo, Eilo... Era a celebridade... Bela Epoque, anos 20. E ele era a maior celebridade da época. Ele era a maior celebridade do mundo. Do mundo. Era o rosto do mundo. Porque era, primeiro, que ele tinha essa possibilidade desta penetração na elite europeia, também, por causa da sua oportunidade. Eu posso fazer o que eu quero, né? Mas, assim, ele era econômico, né? A gente também estudou o dinheiro, onde ele colocava, né? É, não era um perdulário. Ele não era um perdulário. Apesar de ser muito rico, ele não era um perdulário. E aí, era a celebridade do momento e tal. E por conta desse sonho de voar, ele foi inventando... Foi, desculpa... Primeiro os balões, depois os dirigíveis. Os dirigíveis, o relógio. O relógio. A história do relógio é sensacional. Ele tinha que manipular várias coisas ao mesmo tempo para poder fazer o voo. No ar, imagina. E olhar o tempo que ele estava gastando. Que o relógio era o relógio de bolso. E o relógio era de... Atrapalhava. Atrapalhava. Ele próprio, né? Dentro de um dirigível, pequenininho, para entrar naquele lugar, para poder manusear tudo isso. Então, como é que ele contava o tempo? Né? Será que eu diminuí ou não? Então, aí ele pede... Porque o relógio era uma joia que ele levava no bolso, né? Você tirava e via as horas. Aí o que ele fez? Ele amarra com um pedaço de couro o relógio no pulso, para poder ver. Criou a moda. E virou moda. Ele mostra para o Cartier. Que era amigo dele. Que era amigo dele. E o Cartier inventa. O relógio de pulso. O relógio que hoje tem o nome de Santos. Até hoje existe esse relógio à venda. Carésimo. O modelo. Carésimo. Carésimo. Então, a primeira joalheria que fez o relógio de pulso foi Cartier. Foi Cartier. Instigado pelo Santos Dumont. Sim. Então, o Santos Dumont também tinha esse aspecto muito legal. Ele inventava moda. Ele era um dandy nesse sentido. O Santos Dumont era um homem de estatura baixa. Era baixinho também. Então, ele queria ter uma silhueta mais... Longilínea. Longilínea. Daí o chapéu? Daí o colarinho muito alto e a calça muito curta. Mas que daná. Um pouco do saltinho, né? Salto alto. Entendeu? Era vaidoso. Era vaidoso. Era vaidoso. Ele era um dandy. Ele era um homem refinado. A gravata. É. Aí, outra curiosidade também que a gente vai vendo e tal... O chapéu. O chapéu. Então, o chapéu também decorre de um acidente. Ele tinha o chapéu... Panamá. O de Panamá, original. E teve um incêndio no balão. E ele foi apagar. Na hora que ele tirou, apagou, o chapéu estava mole. Amassou. E ficou... Ele gostou. Tonto. Vamos usar sim. Está lindo. O chapéu Panamá, ele tem uma goma para dar o formato. E ele achou que caidinho ficou mais legal. E todo mundo começou a usar o chapéu caidinho. Caidinho. Agora, não existia, né? Tinha que ter um maluco para entrar naquilo e tentar voar. O maluco era o próprio. O maluco era o próprio. E ele caía. Muito. Ele caía. Muitas tentativas, erros e acerto e volta. Ele persistiu o tempo todo, né? Então, foram muitas quedas. Que deixou o corpo dele com sequelas. Sim. Nesse momento que a gente coloca, nessa metáfora da peça, que está dentro da cabeça dele, já nesse declínio de vida, é isso, né? Mas você vê aquele corpo já... Era pequenininho, era miúdo. E destemido. E muito destemido. Ágil, né? Ágil. Ágil. Ele gostava de caminhar. Agora, e os americanos que falam que eles que criaram... Ah, então, isso é aquele truque americano, aquela... Irmãos Wright. Dos Irmãos Wright. Quem voou primeiro foi o Santos Dumont. Quem voou primeiro foi o Santos Dumont. Está documentado. Sim. Os Irmãos Wright fizeram o projeto deles, necessitava de uma catapulta. E dentro das regras... Pá! De impulsão. E dentro das regras estabelecidas... Estabelecidas pela Academia da França, da Aeronáutica da França, o objeto tinha que ter uma propulsão dele, uma propulsão natural. Tinha que sair do ponto zero e começar a luar. Mas vocês vejam, se o avião só é possível hoje, né? Que a gente roda o mundo por conta disso. Porque se tivesse que ter o impulso, não ia ter o avião. Não ia. O mundo reconhece Santos Dumont como pai da aviação? Não. Não? Na França, sim. Na França, sim. No Brasil, sim. Mas no mundo... No Brasil, sim. No mundo, é Irmãos Wright. No mundo, os Irmãos Wright são reconhecidos como... É triste isso. É errado. É triste porque é errado. É. É errado. É errado. Olha, poucas imagens dele sorrindo, hein? É. Sim. Pouquíssimas. Poucas imagens dele sorrindo. Ele era muito reservado. Ele sempre foi um homem muito reservado. Por que vocês acham que ele era reservado? Eu não sei se por um fator de educação, um fator de caráter mesmo, de personalidade, ele tinha essa melancolia embutida por conta da família, por causa da mãe, inclusive. A mãe cometeu suicídio. A mãe cometeu suicídio. Então... Tinha algo... É psicológico mesmo, assim. Tem alguma coisa, assim, naquela família, com ele, que rondava ele. Tem uma sombra naquele lugar, assim, sabe? E a gente sabe muito pouco... É. Da vida... Da vida... Da vida mundana. Íntima. Do Santos do Mundo. Da vida íntima. Ele é uma figura muito sóbria. Muito sóbria. Sempre muito sério. Tinha as amigas, mas também ele gostava de ficar mais com os homens e os amigos. Com os homens. Na conversa, na construção. Porque é uma coisa que não encaixa uma pessoa tão destemida, tão criativa, que tinha tanta liberdade. De ser sempre tão cisudo, tão... Sabe assim, num... Ele quase se casa uma vez com uma... Com a filha de um banqueiro americano. Ele tem essa relação com esta moça, uma proximidade de amizade. Quase se casa. Ainda Costa também, né? Que voou com ele. É. Tem a primeira mulher que voou com ele. Então, tem um relato engraçado, que é um jantar famoso que ele deu num apartamento que ele tinha lá no Champs-Elysées, de um pé direito gigantesco, onde ele pendurou a mesa e as cadeiras. Você está brincando. Para que os convidados, os convivados jantassem, fossem servidos como se flutuassem. E os garçons serviam com escada. Eles aí, o garçom levava a escada, subia, servia... Não casa com essa imagem cisuda que a gente tem. Então, ele tinha um bom humor. Ele era um bom humor. Um homem destemido. Eu acho que ele motiva também, tinha isso. Também. Canceriano, né? Ah, tá. Canceriano. Não, não sei como canceriano. Tampouco se sabe da vida dele. Ele tinha muitas amigas, mas preferia ficar cercado com os amigos. Sim. E aí, em determinado momento, ele volta para o Brasil. É isso. Aí, já muito cabisbaço. Principalmente depois da questão da queda e dos irmãos Wright, ele volta para o Brasil. Ah, isso baqueou ele. Isso baqueia muito. Muito. Ele. Foram vindo, né? Várias quedas, essas mudanças todas. Eu acho que a maior das quedas dele foi ter perdido a patente para os irmãos Wright. As quedas... Isso foi fatal. Isso foi fatal. E o fato dos aviões... Dele testemunhar os aviões sendo usados na guerra. Na Primeira Guerra. Então, tem essa história... E a Revolução aqui, tem o relato dele no Guarujá, que ele vê os aviões cruzando o ar para bombardear o que seria o Campo de Marte aqui em São Paulo, no período da Revolução. Então, ele fica arrasado. A queda também do dirigível que eles fazem uma homenagem para ele. E aí, naquele dia... No Rio de Janeiro. Ele acaba vendo que não consegue todo mundo, os amigos todos morrendo. Tem uma cena na peça. Estavam todos no dirigível para fazer uma homenagem para ele. Uma homenagem a ele. Ele olha, vê aquilo e morre todo mundo. Era um hidroavião. Foram vindo, assim, sabe? Então, ele chegou a ver o avião com o passageiro. Ele teve essa oportunidade. Essa oportunidade. E aí, então, assim, esse acidente no Rio de Janeiro, eu não consigo imaginar, assim, a tragédia pessoal. Ele perdeu muitos amigos que estavam no dirigível. Ele estava acabando de chegar... Eram amigos... ...da Europa, na bordo do navio chegando da Europa. E foram fazer essa homenagem enquanto o navio chegava. Então, o piloto estava fazendo umas manobras, errou e se chocou nas águas da Baía de Guanabara. Todos morreram? Sim. Todos morreram. É muito triste isso. Aí ele entra numa depressão, ele não sai, não volta mais para a França, na verdade? Ele fica aqui no Brasil? Fica aqui no Brasil. Sozinho? Sozinho. A Virgínia, né? Tinha as irmãs que sempre... A Virgínia dava apoio, morava em Portugal. Então, ele tenta sempre estar... Ela era como se fosse a mãe dele. Ela tem um carinho todo na educação dele. Mas é isso. Ele prefere ficar sozinho, vai para a Petrópolis. Quando a mãe dele cometeu o suicídio, ele tinha mais ou menos que idade? Ele é conhecido, isso? Ele era criança. Criança, né? Se fala isso nos livros. Era criança. Criança, cerca de oito, nove anos. Então, ele morava com os pais. Morava com os pais. E o pai também, por conta do acidente, tinha ali uma dificuldade de locomoção. Então, realmente era uma família pesada. É, ele teve um acidente na charrete que machucou o lado dele, esquerdo. E ele acabou também não tendo como se movimentar mais, trabalhar. É, no acidente ele bate a cabeça. O pai? É, e tem uma espécie de ABC. Ah, e paralisa. E paralisa o corpo dele. O lado esquerdo. Tá. Bom, aí quando ele volta para o Brasil, eu acho que ele pega um pouco, né, do temperamento da mãe, do pai, dessas... E constrói aquela maravilha que é a Encantada. A Encantada. Que é essa casa. Que, mais uma vez, o avanço do Santos Dumont é tamanho enquanto mentalidade. Não sei se tem oportunidade, já teve oportunidade de estar na Encantada? Então, é uma casa... É um loft. Primeiro que ele faz um loft, dois andares. Eu não fui. Direito gigante, com o quarto superior aberto. Ele tem banheiro e chuveiro, que era uma coisa excepcional na época. Ele cria o chuveiro. Ele aboliu o banho de banheira e cria o chuveiro. Ele constrói um chuveiro. Ele não tem cozinha na casa, porque ele faz uma linha telefônica direto com o restaurante, que é do outro lado, e pede as refeições para o telefone. Também ele é o pai do delivery. Também. E da mesa que circula. Essa mesa, quando você vai no restaurante chinês, e gira a comida, é a criação do Santos Dumont. A escada também está nessa casa, Encantada. Ele fez especialmente para essa casa, justamente por causa do espaço exíguo que ele tinha para construir. E pelo declínio. Começa com o pé direito. Declínio. Isso. E a escada começa... Porque a escada é aqui, aqui. Isso. Aqui, e você tem que começar com o pé direito. É por uma superstição dele? Não só. É por uma praticidade, é muito prática. A gente brinca no... Começa pelo pé direito. Todos os cientistas têm direito a alguns pecadilhos. Porque, na verdade, como é muito íngreme a escada para subir, se fossem os degraus paralelos, você ia bater a canela. Então, ele faz isso para você ter liberdade de descer sem bater a canela. A Encantada fica onde? Essa casa Encantada fica em Petrópolis. Em Petrópolis. Em Petrópolis. Está aberta a visitação. Está aberta a visitação. Um pequeno museu. Está bem conservadinho? Olha, a última... Eu fui há muitos anos na Encantada. Estava bem conservada. É um passeio tanto, né? Eu não conheço. É um passeio tanto. É um passeio tanto. Cabangu também tem um museu dele. Aonde? Cabangu. Também tem? É. Porque ele morou por ali, na fazenda. E aí ele, muito depressivo, muito depressivo, ele também comete suicídio. Comete suicídio. Isso é muito difícil, assim, a gente explicar o caminho que leva uma pessoa a fazer isso, né? E sendo um homem tão bem sucedido. Mas eu acho que o que conduz o suicídio do Santos Dumont é a incapacidade... Um homem tão ativo. É a incapacidade de ele poder ter ação. É isso que o... Quando ele começa a perder a ação, o movimento total da mão... O corpo, o movimento... O movimento do corpo, depender do sobrinho... E naquela época eu acho que assim... Não, é melhor você parar. Acho que se fosse agora eu falava, não, vamos, eu te ajudo. Isso, Keira. E num momento lá atrás, assim, você se vê já atolido com esse movimento e fala assim, não, não precisa mais, você não é mais aviador, você não vai mais conseguir fazer isso e você... É, porque você não é quem você é, né? Não é, porque olha o teu estado... Exatamente. Mental, físico... É, eu vou sair, mas eu já volto, porque a maneira como vocês contam essa história toda, inclusive o suicídio na peça é de uma delicadeza, de uma... Uma poesia, vamos dizer, trabalhando com crianças, quando a gente começou a pensar nisso, eu falei, meu, ele se suicidou, a gente vai colocar isso na peça, a peça tem crianças de 8 e tal, tal. Mas aí você tem caso, escapei, né, minha mãe? Maravilhosa. Que dá uma elegância, eu já venho, a gente vai falar da peça agora, a peça... Todas as idades, agora as crianças vão amar. Então, a peça que está em cartaz aqui no Teatro Frei Caneca é um primor, porque é lúdico, tem umas crianças que são o máximo, todas as crianças muito bem preparadas, tem as meninas que dançam de óculos, achei isso o máximo. É, isso é o trabalho da Fundação Lia Maria Guiar, é... Há 13 anos? É, a Fundação já existe há 15 anos, criada por Dona Lia Maria Guiar. Ah lá, o pessoal de casa está vendo as imagens. Que lindo! E a sede é em Campos do Jordão, eu trabalho há 13 anos com o Tiago Gimenez, que também é o diretor, né, e a gente faz esse trabalho. Então, a gente criou um curso de teatro musical, com aulas de canto, dança, balé, jazz, sapateado... E lá em Campos? Circo, tudo em Campos. Pra criança? Pra criança de 8 a 20 anos. E existem núcleos, né, que a Dona Lia acabou criando, artísticos, que é na música, na dança e o nosso é de teatro. Todos os atores de espetáculo, com algumas exceções, como o Cássio, por exemplo, são formados pela Fundação? Sim, nós temos 45 crianças que vieram pra fazer essa peça, escolhidas. E mais 10 convidados, entendeu? Não são demais essas crianças, Cássio? São demais, são demais. Mas o trabalho da Fundação é maravilhoso. Você começar a fazer uma formação cultural, de entendimento do mundo, Formação. Através da arte... Sim. É... É a saída. É a saída. É a saída. Eu sempre brinco, faço um paralelo da elite, que era o Santos Dumont, que foi um homem que devolveu tudo para a sociedade, né, porque isso consta que todas as coisas que ele ganhou, inclusive parece que o terreno da Encantada que foi dado a ele, ele devolveu para o governo... Ah, isso eu não sabia. Ele não ficou com nada, ele morreu na conta certa. Tá. Então, ele era um homem... Como todos os protótipos, todas as coisas, ele era muito generoso. Ele pôde. Eu vejo muito Dona Lia nesse lugar, porque as crianças têm tudo, uniforme, lanche, as passagens, as viagens, tudo, ela cede, entendeu? Oferece... Investe, né? Investe nisso, então... Então, essa coisa, quando a possibilidade que é da elite, que a elite tem de devolver para a sociedade uma coisa que lhe sobra, né? É linda isso. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vou ser um exemplo. E você também é diretora do espetáculo. Sim, eu sou diretora junto com o Tiago Gimenez, sou coreógrafa, e o Tiago também criou todas as músicas, então a Vivi também é coordenadora, então a gente é uma equipe com vários professores para criar isso. E tem a... Ai, olha esses elementos, assim, são muito lindos. Os balões do seu Ken também. Os balões do seu Ken. É lindo o trabalho do seu Ken. Que é um artesão. Quantos anos tem o seu Ken? 80. Você tá brincando. 80 anos. Esses balões saem assim, olha, até me arrepiou de novo. Saem pela plateia e dá uma... Parece que tá todo mundo flutuando. Sim. Coisa mais linda. Manipulado pelos alunos. Todos os dirigíveis ele criou, o 14 bis no final, que é do tamanho, né? Que é lindo. É lindo, do palco, assim. Esse cenário lindo também, que é do Chris Eisner, o figurino do Fábio Namatani. Ah, o Fábio Namatani, né? Então tem uma equipe fera fazendo tudo. E o espetáculo gostoso. Olha o Matheus também que faz. Sem dúvida, o Matheus Zota, ótimo. O Santos. Os três que fazem os assistentes também, muito difícil fazer aquilo que eles fazem. Os mecânicos. É, eles fazem uma coisa, aquela omisca, uma coisa... Pedro, Dan e Marcelo. E o final do espetáculo, que é o final da vida do Santos Dumont, eu achei, não sei, é o tempo certo da luz, é o lugar onde o Santos Dumont está, assim, ficou... Eu falei, meu Deus, aquilo ali que eu me emocionei, porque eu falei, é isso, muito lindo. Que legal, essa coisa da passagem do tempo, né, dessa criança, que vira esse homem. Porque aqui são as fases dele, né? São as fases dele. Da infância até, né? E no final das contas, um espetáculo alegre, didático. Didático. Muito didático, e para todas as idades. Tinha criança lá, né, no dia que eu fui, tinha criança, tinha pessoas de mais idade. Uma hora e quarenta que passa, assim, né, que a gente vê. Tem uma hora e quarenta o espetáculo? Uma hora e quarenta. Eu não saberia... As pessoas estão se emocionando muito. Eu não saberia dizer quanto tempo tem, olha aqui. Olha aí, que lindo isso. E eu ia falar, um espetáculo dia, aí eu falei, dia, dia, não sei de quando. É bom quando passa rápido, é bom sinal. É, 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 um outro dia, sei lá, uma hora e quarenta. Um trabalho maravilhoso. Eu vou dar o Instagram do espetáculo, que é musical além do ar. É um musical primoroso, musical além do ar. Isso. Vou dar o Instagram do Cássio Escapim, que é Cássio Escapim, S, mudo, N de navio, no final. Você quer dar o seu Instagram, o Instagram da Fundação, por favor, Keyla? Arroba Fundação Lia Maria Aguiar. Lia, L-I-A. É, L-I-A Maria Aguiar. Aguiar. Isso. Arroba Fundação Maria Aguiar. Sigam, tem vários projetos, espetáculos em campos, outros núcleos artísticos. É tão lindo. Lindo mesmo. E o espetáculo Além do Ar está em cartaz no Teatro Opus Frey Caneca, no Shopping Frey Caneca. Que fica na rua Frey Caneca, 5,69 na Consolação. Vai até o dia 19 de fevereiro. Então, no carnaval já não tem mais espetáculo, fique atenta. Vai até o sábado de carnaval, dia 19 de fevereiro. Sexta, às 20 horas. Sábado, às 16 e às 20. E aos domingos, às 16 horas. Nossa! É. Faltam três semanas, amanhã tem. Amanhã tem, sábado e domingo tem. Sim. Muito gostoso levar as crianças. As crianças devem ficar encantadas. É verdade, as crianças adoram. Não é? A fumaça, né? Vem vindo, aquela névoa. É. E aparecendo os balões, assim. Porque, Keila, tem uma atmosfera de flutuar mesmo. É. A sensação é essa, assim. É isso que a gente queria. Entendeu? Tem essa sensação de você estar... Aí acaba o espetáculo, assim, você tem vontade de cantar e de flutuar. Muito legal, muito legal. Parabéns para o elenco. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo carinho de receber a gente. Venham sempre. Tá. E um beijo para todo mundo. Um beijo para o Diego, para todo mundo. Obrigada. E nos vemos em breve, né? Sim. Um bom espetáculo amanhã. Obrigada. Até mais, meus amores. Obrigada.